E time, meu PC novo chegou hoje, tô pensando em abrir umas streams, se quiser dar umas dicas, tô aceitando. Se foque em jogar aquilo que você tá com vontade, mano. Isso é muito importante pra manter a sanidade mental, velho. Entendeu? Por isso que eu não termino série. Deixa eu botar aqui a risca, gente. Ah, gente, outra coisa. É... Lembra da vaquinha da Nina e tudo mais, que é até a nossa gatinha aqui do save, etc? Então, a gente fez a vaquinha, divulgamos aqui no canal. A gente conseguiu a grana necessária pra ela fazer a cirurgia e ela fez a cirurgia, tá? E ela está se recuperando muito bem. Então, muito obrigado a todo mundo que doou, que ajudou. Você é uma pessoa maravilhosa que fez a diferença, velho. Você fez uma gatinha voltar a andar, velho, tá bom? Então, obrigado pro mundo que mandou força aí, etc, etc. Vocês foram sensacionais, velho. Único. Único o que, Aquário? Vamos ver a mulher hoje. Tô trabalhando aqui, já arreguei a parte de cima, tô metade da parte de baixo, já arreguei. Ah, você é o único trabalhando, Aquário. Sim. Eu cuidei das galinhas, tá bom? Isso, você não gasta energia com isso. Não fala assim da mãe do Xamã, ó. Nossa, esse é a Rafa. O cara tá com, mano. Eu até fico sem palavras, velho. É muito violento. Em vez de vir ajudar aqui, já que não tenho dinheiro pra dar o que fez a fazer. Eu vou praticar minha assinatura hoje. É uma coisa meio boba, né? Eu tô sem água hoje, né? Meu Deus. Aquário, para de reclamar de trabalhar, Aquário. Tá me irritando, viu? Esse seu barulho. Fazendo um favor aí, mano. Cala a boca. Cala, velho. A próxima estação a gente vai fazer os irrigadores aqui, esses bostos aqui, tá? Tá bom. Mano, pra que a gente vai gastar com irrigador se a gente tem Aquário e os Drawn? Peraí, tem ceninha. É verdade. É verdade. Vamos virar a ceninha, gente. Gente, rápido. Vem aqui. O meu bracelete sumiu. Eu sei que estava com ele quando eu cheguei aqui. Mas agora ele sumiu e não conseguiu encontrar em lugar nenhum, caralho. Nunca vou achar outro igual. Relaxa, eu compro outro para você. Sinto muito. Bom, o importante é que eu não entrar hard, tá ligado? Tipo assim, não importa. Não importa, mano. Eu não preciso fazer as cenas corretas, velho. Não preciso, tá ligado? É... Não, não. Não entrar hard. Não entrar hard, tá ligado? 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 A gente vai ali de boa e tal, tá ligado? Tipo, ignora, sabe? Tipo, não tem problema. É... Né, gente? Aí aqui, a gente vem aqui, tá ligado? Eventos, pá, tá ligado? Aí a gente vem aqui rapidinho aqui, mas só para ver o negócio aqui, tá ligado? Aí aqui, aqui, ó. Aqui, situação, né? Ah, beleza. Aí aqui, ó. Na praia, pá. Perdeu a manzinha. Relaxa, vou comprar um novo para você. Eu sinto muito. Mas eu não vou entrar hard, tá ligado? Ah, talvez ele apareça em outra costa. Não posso nem pensar nele no fundo do oceano. As preocupações dela. Eu não consigo parar para pensar, sei lá, o meu Play 5 no fundo do oceano, né? Sinto muito, bisavô. Perdi o seu precioso bracelete. Por favor, me perdoe. Será que ele está por perto? Calma aí, a gente veio. O bracelete está localizado à direita, ela acaba... É, mano, eu não vou... Mano, pelo amor de Deus, né? Quem é que... Mano, sinceramente, velho. Quem é que entrar hard nesse tipo de joguinho, né, velho? Entra hard. E era bisavô, não era nem bisavô. Mano, era bisavô no meu save, velho. Ele usava um colarzinho bonito, velho. Um braceletinho fashion, tá? Quem é você, pai, dizendo que o avô dela podia ou não podia usar? Ele era um estilista famoso. Esse é? Ele é? Você encontrou? Oh, gente fofinho. Muito obrigado, Edinho. Você salvou minha vida. Caralho, calma, ele é só um bracelete. A Kiko doou a aqua marinha para o conjunto. Não vou esquecer do que você fez por mim. Dois minutos depois, Halley está ignorando você. Essa é a vida, né, mano? A gente trabalha para isso. É uma tristeza. Valeu, Zetsuens! Obrigado pelo seu Prime. Muito obrigado, gatô. E aí, beleza, gente? Eu preciso 10 palhas, 10 trigos. Você que é o famoso Heitor? Esse mesmo, mano. O cara mais famoso do mundo. Do quiçá do Brasil. Sim. É que o Brasil não faz parte do mundo. Porque o Brasil é o quê? Brasileiro, tá? É verdade, tá? Que é, inclusive, o idioma que a gente fala, tá? Brasileiro. Nós falamos de Brasil. Eu deixo o gringo que falou, tá? É... É quarto de fogo. Colasso! Gringo do PES? É quarto de fogo mesmo que eu preciso. Pessoal, é de madeira que tem aqui? É um geodo congelado também. Com um pouquinho de madeira que tem aqui, velho. Vê se tá no bom certo. Tchau, meu, já te contei a história do coco falando em gringo, mano? Do quê? Do porco? Não, do coco, velho. Do coco é no de 5 dólares? É. Não. É... A mãe, ela tem uma amiga. Ela é, mano, ela é tipo assim, ó. Ela é muito descendente de alemão, assim, sabe? Tipo, ela é bem clarinha, bem clarinha. Tem o cabelo, assim, tá? Ela tem sardinha, o cabelo bem loiro. Assim, mano, 100% alemã, assim, tá ligado? Tipo, ela entrava na Alemanha e ninguém falava que ia ser brasileira, tá ligado? Aí ela viajou, ela viajou pro Rio de Janeiro, né? Aí ela tava lá em Copacabana. E aí ela e o marido, né? Aí ela passava, assim, na... Ela via o vendedor de coco, né? Na aula de Copacabana. E o cara tava gritando. Coco, 10 reais. Coco, 10 reais. Olha o coco. Olha o coco. Olha o coco. Aí ela passava perto. E quando chegava perto dele, aí ele... Coconute, 5 dólares. Coconute, 5 dólares. Coconute, 5 dólares. Aí ela continuava andando. Aí ela ia se afastando e ele gritando. Olha o coco. Olha o coco. Olha o coco. Aí ela voltou de novo. Aí escutava ele... Olha o coco. Olha o coco. Aí ela chegava perto. Coconute, 5 dólares. Coconute, 5 dólares. Aí ela chegou e falou. Não, moço. Eu sou brasileira. Aí ele, tu é 3 reais. Eu não gosto de madeira de lei. Cheguei no último andado. Pra gringo é mais caro mesmo. Pra gringo é mais caro mesmo, Atrey. A lei não gosta de madeira de lei. Você que disse que ela gostava, eu não vou saber, Atrey. Me falaram que ela gostava. Você, gente. Ah, você não sabe de nada, mano. Você já parou pra... Ah, mano, olha esse peixe! Vai de gritar. E ajuda na fazenda. Vai ser expulso do... O cara... Agora tá fazendo sentido, né, mano? Eu grito com o aquário, agora eu tô gritando com o peixe. O cara quer que fica puto com o peixinho de estimação, né, velho? O peixe fazendo barulho faz um barulho. O peixe é o Neymar! Não dá pra acompanhar ele! Ô, gente, pra que serve a chave? Pra abrir a porta preta, espero ter ajudado. Ah... Espero ter ajudado. Moyahu resposta, tá ligado? Espero ter ajudado, senhor. É pra... 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 O negócio do deserto, caralho. Caralho! Eu não sei falar! Que estátua da família aqui, velho! Agora não sabe falar mesmo, velho! Impressionante, Tran! Tá fácil, velho. Eu preciso de ideias dessas daqui pra colocar lá. É... Você não conseguiu, não, Tio, do... Não, eu tava lá, não. O jogo do box aqui é muito chato. Eu tava atrás do... Negócio do rio de fogo lá. Nossa, campeia que dazeio. Tá. Porque os dois andais diferentes. O jogo tem que ir na parte de gelo. Eu tava na parte de vermelho e não achei nenhum... Na verdade, eu só achei dois desses. Mano, gente, o cara tá batendo nos churros falando. Churros? Ele não tem matéria. É o churro do Chaves? Coisa de fazenda aqui, ó, tá? Chupa aí. Ah, entendi. Mas churros é coisa de fazenda também? Onde você acha que vem o leite do doce de leite? O trigo que vai na massa? E aí, velho? É, e aí? Cadê seu Deus agora? Quantos pés de madeira era daquele, hein? Tem dois gelos daqui, ô, ô, ô... Vou chamar. Tem que trazer aí, pô. Traz aí. Ah, vai se cagar. Só tem alga nessa merda. Eu trago. Eu vou... Tem que trazer pack open, pô. Pro canal aqui. Ih, amanhã tem tempestade, hein? Raio e trovão. Raios e trovões? Sim. Tá bom. Importante, né, mano? Vamos dormir bem juntinho, então. Vai se aquecer. Ó, nem esfria tanto assim, né? Verão, tá? Pior que o verão mesmo, tá ligado? Verão, tá? O cara vai gerar uma maior desculpa pra dormir juntos, ó. Vai gerar uma desculpa média, tá? É tipo aquela aí... Vai na casa da namorada pra ver Netflix, tá? Mano, é muito óbvio que ele vai lá pra jogar o Playstation dela, tá? Exato, tá ligado? Ó. Mas o pior, se ele chegar, não tem Playstation. Você vai embora com raiva, tá? É, eu vou embora na hora. Não, na moral, se eu chego lá e tem Xbox, eu saio de lá, tá ligado? Nossa, agora os cachecos vão ficar puto comigo. Tão brincando! O cara vai ser cancelado, Tere. Errei, tinha resbinho em cancelade, mano. Ai, ai, deixa eu abrir aqui na outra página aqui o jogo da portuguesa. É que na real todo mundo sabe que, né, mano? Zeebo é o melhor companhia. Caralho, o cara raspou o velcro na mesa. Quem, eu? Não, alguém aí, Tere. Ah, se bem que eu tava mutado, então não fui eu, porque eu fiz barulho. Eu fui o Rafael. Ele tá mutado. Esse Rafael é um danado mesmo, né, mano? A sorte que ele é bonito, Tere, mas fora isso. Aí também não, Tere. Ah, eu acho, Tere, me agrada um pouquinho, Tere. Ah, então... Você gosta quanto... quanto menos melhor? É, eu gosto dessa cara de... Bora? Essa cara de preguiça atropelada, né? Ele deu até uma risadinha, Tere. O cara esqueceu que era contra ele, Tere. Ai, ai, ele tá até na minha cama aqui, velho. Eu ia falar da mãe do Xamã, mas deixa quieto. É, você tem que falar na hora certa. Você tem que passar pela reabilitação do Sinks, mano. Esse negócio de piada de mãe já acabou. O Sinks esses dias teve lá o bagulho de mãe, lá no... Não sei que jogo, Tere. Eu vi, Tere. Arroz. Bora, bora. Vamos trabalhar. Olá, cachorrão. Ô, Aquara, aí você não me elogia, né? Eu gostaria de me desculpar por fazer piada com a cabana do seu avô quando nos conhecemos. Aí, a... Peraí, deixa eu pegar, deixa eu pegar pra... Aí, pronto, né, Aquara. Agora você tá de boa aí, né? Eu já reguei toda a plantação, mas você não agradece, Tere. É, você precisa de melão de ouro? De ouro, eu preciso de dois. Cadê o giodo? Pra completar cinco, pra poder ir lá. Ó, aqui, ó. Tem? Tem. Tá aí, Rafa, vai acabar pegando. Tem que abrir todos os baús pra achar, porque o cara não fala qual baú é. Ó, o resto eu vendi. Ok, eu quero entrar pro prão. Sempre é nos amarelo, véi. Sempre é de mineração, véi. O cara não fala... Fala os baús de mineração, véi. Os amarelos, véi. Não fala o baú. Baú de mineração. Sempre é no baú de mineração. Eu vou vender os melão tudo, tá? Eu deixo cinco. É o baú da felicidade? É. Ó, hoje tem festival de noite, hein? É baú da Jiquiti, ó. Eu vou deixar cinco mais, tá? Gostaria de colocar cogumelos vermelhos em uma corrente, por favor. Qual o mais do sol? Ó lá. Qual cogumelo? Qual cogumelo? Qual cogumelo? Vinte e nove. Todo mundo pega aí a missão. Isso não é possível. De não mudar, né? De pessoa pra pessoa. Tu, 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 tu. Mas existem todos os cogumelos. E é sempre um cogumelo que ele pede, então tá nice. Eu gostaria de colocar cogumelo vermelho. Vai lá na cabela dos cogumelos, então, já que você foi nas galinhas. Ah, eu esqueci de colocar comida. Tem cogumelo aí? Tem cogumelo no baú, pô. A gente armazena os bagulhos ali, velho. E quem que é? Quem que é? Harvey mesmo? O cara tá muito perdido, né? Ó, cara, eu fiz a missãozinha de sexto coração, hein, mano. Eu tô com oito na real, né? Não, é... Não, eu tô com seis. É que é oito corações, é só do inverno a ceninha. Espera aí, ele abri. É nove horas, Rafa. Tem cogumelo vermelho, né? Ó, peguei todos. Pega um de cada e já era. Demora, vai dar. Não, mas é quanto pra levar? Um só? É, um só, só que... Tá, ó, Aquário, já compra coisa aí, velho. Aproveita que é sábado e o PR ainda vai estar aberto. Compra coisa pra plantar. Eu tô... Eu posso fazer o piguete na minha picarreta? Pode. Não, eu desautorizo. Decide aí, Aquário. Não. Decide aí, Rafa. Pode, não empate em inglês a dois. Empate é não, tá? É, empate é pode. Do outro lado, chama. Do outro lado, chama. Aonde é... É, no quadro de missões? É, já tá no... É, com admissões, já tá aí no hospital já. Ele aqui é o quê? Um cogumelo vermelho mesmo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar... Mano, eu tô enchendo o cu desse cara de cogumelo, hein? Na moral... Toma aí, meu Deus. Na moral, você morreu. Depois vai ter mais drogado que a bigaril, velho. Ah, o cara é muito viciado, tá? Todo mundo fala, na moral, olha aí, mano. Na moral, você morreu. Aí o Vinícius tacando uma flecha, assim, entrando... O Vinícius correndo, assim, tacando uma flecha na sua cara, tu não é? É muito estranho quando você tá jogando. Aí alguém joga de fênix, mano. Você vai falar, ó, Vinícius, é ali, né? O Vinícius tá jogando, né? Caralho. Na moral, você morreu. Ah, não funciona. Este é o Rafael. Homem mais sensual do Brasil. Opa, ourinha, hein? Tô rico. Que isso? O Vinícius tá abrindo o pack aí? O Vinícius tá abrindo o pack aí? O Vinícius tá abrindo o pack aí? O pack open? O pack open aqui, Heitor. Pirita. Heitor. O Pirita Carta Preta? Oi. Heitor, ó, a Leia falou que eu estou absolutamente certa. O Aguai, ela tá desconfiando, hein? Ih, rapaz, Heitor, deu ruim. Ela tá vendo? Ih, ele tá dormindo com os outros naquela fazenda. Heitor, Heitor, Heitor. Oi. Tô quase zerando aqui o museu, hein? Ai, gente, é bom pra ele. Heitor, 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 Heitor. Nossa, embaixo tem um monte de coisa. Vem cá, vem cá. Fala, mano. Pra você, ó. Mas eu não quero quartos. Mas eu não quero. O que é quarto? Aceita de presente. Eu aceito. Vai perseguir a Abigail e não eu. Isso aqui. Fazer uma sopa pra nós. Eu aceito uma flor. Se você tiver uma flor, eu aceito. Fazer uma sopa pra nós. Tem uma plantinha em cima, ó. Não. Nessa... Tô aqui no cemitério, fazendo aqueles passeios de jovens de antigamente. Essa que você botou em cima da cabeça parece muito tomato do Yu-Gi-Oh, teria igualzinho. Hum, eu não tenho flor, só tenho pedra, mano. Os locais é uma pedra. E uma sopa pra nós. Entendi. Se você quiser pedra, vai... Cara, botou uma parada, tipo, nada a ver, tá ligado? É tipo assim, mano. Eu não tenho uma casa, velho. Mas eu tenho duas bicicletas. Nada a ver. Não, mas pedra é muito importante, mano. Se você for ali, vai ali naquele beco que tem. Ah, entendi. Não, esse tipo de pedra não, mano. Eu... Explore, velho. Existe um programa que merece sua atenção. E é preciso dizer não. Completamente fora do ritmo do... E a metade da letra morreu, tá ligado? Foi lá no... Na floresta? Acabei esquecendo, porque eu sou um cara da noite. Eu trabalho na madrugada. Pro-herde. Beleza. É o programa... Imagina o policial cantando isso pra todo mundo. Pra as crianças ali. Ele realmente trabalha na madrugada. Esqueceu a letra, tá ligado? As crianças olhando assim. O policial bater na mão, entra a perna assim. Sabe quando bota... Levanta um pouco a perna e vai... Pro-herde... É o pro... Tuka, tuka, tuka... É... Beleza, tá ligado. O pro-herde não funcionou com esse senhor, tá ligado? Falhou, tá ligado? Aí chega um cara assim, depois que acaba a aula... Aí chega um cara e fala assim... Então, galera, pode falar. Evitem as drogas pra isso aí, tê. Caralho, ia ser uma promoção. Nice, tê. A criança... Tenderia na hora, tê. Caralho, Neymar! Agora o meu vizinho acha que o Neymar vinha aqui em casa. O que você aprendeu hoje? Eu aprendi que as drogas é a solução. Pega o... Pega o geodo. É o seguinte, você pega o quarto, você taca na fogueira, depois bota a mão lá e pega. Fica, peixinho, fica, peixinho. Fica, para de me debraus, seu filha da puta. Gente, fogo mesmo. Tem geodo aqui que você abrir, tá achando. Tem quantos? Dois. Um. Ah, um é... Ué? Não, não, tava quase! Estão um pouco perturbados hoje, Aquário. Provavelmente eu não vou achar, mas vou tentar. Tenta lá, eu vou ir lá também. Ah, que feio de filha da puta! Vem o pote, coitou, cara. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ai, meu Deus do céu, mano. Pé da chuva, Ninos. Onde você tá pescando pra sofrer tanto assim? Queria ver. Mano, eu tô há uns 10 minutos nesse bicho, velho. Caralho, ele divina demais! Ele é pro player, velho! É no 80 pra baixo que começa a ficar de fogo, né? Vamo, 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 vamo! Olha aí, não sei, viu? Não, não sei. Melhor se perguntar lá no Poço Ipiranga. Porra! O dia inteiro nessa merda! Eu não sei. Tem que ver. Tem que ver ali. Obrigado.